VIVA JESUS PARA SEMPRE NOS NOSSOS CORAÇÕES O VENERAVEL PADRE JANGAIAQUE ESCREVA Deus quer dar à humanidade livre acesso dele próprio e lidar com o homem de uma forma mais íntima do que com os próprios anjos Cheio deste desejo e ardendo de amor pelo mundo dá-nos o seu Filho, o objeto da sua complacência, a sua imagem e semelhança Ó maravilha do amor, Deus dá-nos o seu Filho Ele envia-o no meio de nós para iluminar a escuridão que nos rodeia Deus convida-me a entrar na sua intimidade O que é que a vida de Jesus me ensina sobre este caminho de intimidade com Deus? Terminemos com a bênção do Padre Gaiac Que o Deus das Consolações derrame cada vez mais em si as suas graças e que Jesus Cristo, seu Divino Filho, o torne sempre mais semelhante a Ele Amém O que é que Deus possui? O que é que Deus possui? O que Deus possui? She was alive She was alive She was alive